MENSAGEM A ARCA Parágrafo 140 Não existe, portanto, agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo, e aqueles que estão em Cristo Jesus, e andam de acordo com o Espírito Santo, e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para ele. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo fazendo o pacto, de pé entre ele e o julgamento. Amém. Aí está você. Não existe, portanto, agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó, irmãos, que promessa maravilhosa nós cristãos temos, pois quando nós vivemos para Cristo, não há nada que possa parar em nossa frente, não há doença, não há enfermidade, e nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer, quando um homem, uma mulher, vivem para Cristo inteiramente. E o nosso profeta diz que não é como se não houvessem mais tristezas, não é como se houvessem mais dificuldades, muito pelo contrário, há dificuldades, há tristezas. Assim como foi com o cesto de Moisés, ali haviam crocodilos, haviam ondas que batiam naquele cesto, mas havia algo de diferente que não permitia que aquilo viesse cair às águas. E o profeta, ele diz aqui no parágrafo 144, Ele não diz que você será pressionado, que não será zombado, que isto não estará sobre você, não fará isso. Porém, muitas são as aflições do justo, muitas vezes a arca será agitada para este e aquele lado, mas o Senhor a livra de todas elas. Ele não prometeu que teremos um mar de rosas, mas que Ele estará conosco em todas as nossas tentações. E no 145, ele diz, A velha arca recebeu muitas pancadas, muitas altas e baixas, e por muitos temporais ela sobreviveu. Porém, ela pousou no Monte Ararat de todos os modos. E ele fala aqui também que ela pousou em segurança nos juncos, onde o objetivo pôde levá-lo ao trono da nação, do mais baixo ao mais alto. Amém. 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 Amém.